Música Ao lado do presidente Lula, o comandante do exército, general Tomás Ribeiro Paiva, reiterou que os militares são apartidários e pediu fé na democracia. O presidente participou da cerimônia de comemoração ao dia do exército no quartel general em Brasília. Lula estava ao lado de autoridades militares e chefes das forças armadas. O evento contou com a participação de várias patentes. Em um dos momentos da celebração, os militares formaram uma bandeira do Brasil que podia ser vista do alto. Durante seu pronunciamento, o comandante Tomás Paiva falou sobre os 375 anos do exército no Brasil. O exército imortal de Caxias, instituição de Estado, a política, a partidária, imparcial e coesa integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão completa 375 anos de história. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 28 de junho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. É surpreendente a mudança nas forças armadas após a posse de Lula e as investigações contra Bolsonaro. Essa nova postura nunca ocorreu em 60 anos, desde o golpe militar de 1964. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. E vamos em frente. Na Avenida Paulista, em 25 de fevereiro deste ano, Bolsonaro fez um discurso pedindo anistia para si e para outros que cometeram os crimes de tentativa de golpe de Estado e que quebraram, destruíram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. E a anistia que ele pede é passar uma borracha no passado e vamos em frente, fica tudo por isso mesmo. E na verdade, essa história animou o bolsonarismo de uma forma até um pouco estranha, não é? Porque realmente chega a ser uma loucura diante de tudo que está acontecendo no Brasil, diante das investigações, diante das provas de que houve uma tentativa de golpe e de uma agressão ao Estado brasileiro que correu o mundo, né? O mundo parou para ver o que aconteceu no Brasil e seria uma desmoralização completa do país se fosse possível abafar tudo isso. No entanto, o entusiasmo do entorno do Bolsonaro com a anistia cresceu muito nas últimas semanas, mais no mês de maio para começo de junho, meados de junho e agora essa ilusão que eles começaram a construir e a vender começa a desabar de uma forma muito forte e muito evidente. O Flávio Bolsonaro, filho um do ex-presidente, tem liderado negociações que envolvem as presidências da Câmara e do Senado e que beneficiariam também os condenados pelo 8 de janeiro e mais à frente o pai dele, não só livrando-o da cadeia e das penas que ele deve pegar no julgamento, que deve ocorrer até dezembro deste ano, mas também por conta de que ele poderia até voltar a disputar a eleição de 2026. Essa é a pretensão dessa turma. E o novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição em 2026 é algo que o Bolsonaro acredita mesmo. Ele aposta nos interesses em jogo na eleição para o comando da Câmara e do Senado e ele quer que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado votem uma medida para que ele não só não seja preso, como possa disputar a eleição. Porém, as propostas de anistia de 8 de janeiro e a Bolsonaro recebem apoio de 24 membros da Comissão de Constituição e Justiça e eles estão levando a sério. E a possibilidade de isso passar não é pequena. Porém, é aí que começa a desabar a ilusão desse pessoal. Recentemente, o Gilmar Mendes recebeu o relator do projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro e mais adiante, Bolsonaro. É esse sujeito aqui, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil. O Gilmar Mendes recebeu, ouviu o que ele tinha para dizer e deu a resposta publicamente depois. Ele foi lá, falou o que ele queria para o Gilmar e depois o Gilmar foi à imprensa e declarou o seguinte. Não há clima para anistiar presos do 8 de janeiro e muito menos Bolsonaro, disse o Gilmar Mendes em entrevista à imprensa. E, na verdade, agora é o Alexandre de Moraes que diz que o STF vai barrar a anistia do 8 de janeiro para Bolsonaro, seja para quem for, e explicou que é o STF que interpreta a Constituição. Aliados do Bolsonaro defendem essa anistia, mas o STF já deixou muito claro, mas agora fica mais claro ainda, porque o Moraes dá um recado muito direto e isso aconteceu ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indicou, nesta sexta-feira, dia 28, que o Poder Judiciário dará a última palavra caso prospere no Congresso a anistia aos presos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. E disse o seguinte, quem admite anistia ou não é a Constituição Federal, e quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal, disse Alexandre de Moraes durante o Fórum de Lisboa, evento promovido por instituição de ensino superior do ministro Gilmar Mendes. Ele foi muito claro. E, como se não bastasse, ministros do STF já declararam, vários ministros tinham declarado em off. Agora, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes vêm a público dizer que eles podem tirar o cavalo da chuva. Mas, já há algum tempo, os ministros do STF, todos os ministros ouvidos, com exceção dos dois que Bolsonaro indicou, eles veem ilegalidade em anistia a Bolsonaro ou aos vândalos do 8 de janeiro. E, para completar, e é aí que a conversa começa a ficar interessante, é que o Superior Tribunal Militar descarta a anistia para 8 de janeiro, não só para os bolsonaristas, como para o próprio Bolsonaro. O Superior Tribunal Militar seria a instância que poderia tentar absolver, inclusive, os militares, nesse caso, e até o próprio Bolsonaro. Porém, não existe essa possibilidade, não só segundo o STM, porque é o seguinte, o chefe do GSI, que é um militar, diz que, atualmente, os militares têm relação de respeito e subordinação à Lula. Marco Antônio Amaro afirma que não houve tentativa de golpe por parte das forças armadas no 8 de janeiro, e que a segurança cibernética é o desafio atual. O general da reserva, Marco Antônio Amaro, nessa matéria que saiu hoje na revista Veja, estava voltando de viagem no fim de abril do ano passado, quando recebeu uma ligação de um assessor de Lula, pedindo que ele comparecesse ao Palácio Planalto. Quando, perguntou, agora, respondeu o funcionário, numa breve conversa com Lula, ele recebeu o convite para assumir o GSI, e o órgão que estava sendo comandado por um interino, passou a ter, que era o general Gonçalves Dias, passou a ter, esse membro aqui, que diz que o exército e as forças armadas em geral respeitam e apoiam a democracia e o governo Lula incondicionalmente. O Lula, inclusive, ele deu uma declaração ontem que precisa ser bem entendida, ele não descarta a anistia pelo 8 de janeiro no futuro, mas sem precipitar a discussão. Tem muita gente que pode estar pensando que o Lula está passando pano para essa turma, mas não é nada disso, o presidente afirmou que tem que apurar tudo, tem que fazer os julgamentos, tem que condenar quem for condenado, tem que absorver quem tiver que ser absorvido, e depois que tudo estiver esclarecido, vai ter, todo mundo vai estar cumprindo pena, quem recebeu pena, quem não recebeu pena, vai estar livre, mas, depois que tudo isso acontecer, vai se iniciar uma discussão sobre algum critério para reduzir as penas de quem não cometeu atos mais graves. O que, obviamente, é bom que fique bem claro, não inclui o Jair Bolsonaro, que é o grande culpado por aquilo, e que vai receber uma pena muito mais dura que os 17 anos que os bagrinhos estão recebendo, e isso, eu, aqui, Eduardo Guimarães, o blog da Cidadania, digo a você que eu confio que isso vai acontecer, e aí, nós vamos ver no futuro, não é, eu sei que muita gente não acredita, e eu leio os comentários aqui no canal, muita gente diz que não acredita, que não vai dar em nada, que vai terminar tudo em pizza, pois eu digo a você, você vai ver até o fim deste ano que não é assim, as coisas mudaram, e essa gente vai ser responsabilizada, e Bolsonaro vai pagar o maior preço de todos, quem viver, verá. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo o meu abraço para todo mundo. e deixo o meu abraço